Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Fundador da Dogecoin traça a linha com Shiba Inu e outras criptomoedas que ele considera memes e revela porque elas nem são memes. Billy Marcos, fundador da Dogecoin, foi ao Twitter para expor sua frustração com a publicidade de spam de moedas de meme feita em seus tópicos. No discurso do Twitter, o programador deu sua definição do que deveria ser uma verdadeira criptomoeda de meme. Billy Marcos foi ao Twitter para chamar aqueles que pularam em seu tópico para anunciar projetos de moedas de memes. O programador observou que o que vários desses spammers estavam fazendo era quase fraudulento e não remotamente engraçado, pois eles geralmente mentem sobre projetos e fazem promessas irreais. Billy esclareceu que, embora o Dogecoin tenha sido desenvolvido há quase uma década para tirar sarro das criptomoedas e do hype quase religioso em torno delas, tornando um meme no verdadeiro sentido, ele disse que muitos projetos hoje não são realmente memes. Ele disse que esses projetos são tentativas de alguns de tentar ficar rico com os outros. À medida que mais moedas caninas são criadas após o sucesso de Dogecoin e Shiba Inu, o foco parece ter mudado. Em um tweet há algumas semanas, o fundador da Dogecoin, que não está mais trabalhando no projeto, exortou a comunidade a se concentrar mais na criação de valor em torno do projeto do que no preço. No passado, a Dogecoin recebeu apoio de Elon Musk por causa da escalabilidade da rede. Musk notavelmente acredita que é a coisa mais próxima de uma melhoria do sistema monetário moderno. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!